O que que pesou, Rodrigão, tipo assim, ó, pra você na questão, tipo, da decisão de... Tipo, vou... vai rachar. Teve um... foi uma coisa só, foram vários... Foi o conjunto, meu, não viagava, assim, que... Cara... Porque, eu falo, porque assim, ó, é o que você fez, né, assim, tipo, fala, poxa, daqui não vai mais. É uma parada foda, mano, pros caras fazerem. Os homens, no geral, tem muita dificuldade, velho, de tomar uma decisão, e, cara, com um filho no meio e falar, velho, vou rachar, porque não tá dando certo. Tem cara que passa, tipo, 10, 15, 20 anos, uma vida miserável num casamento, só por conta, talvez, de um filho, e, cara, já não tem mais sexo, já não tem mais porra nenhuma, entendeu? Então, por isso que eu tô te perguntando isso aí. O que que você pesou na balança pra falar, porra, mano, não vai mais pra frente e... Cara, eu acho que o que é o principal, é... Acho que até isso, no dia que nós conversamos e decidimos terminar, ela chegou e falou, eu te amo, mas não dá mais. Então, assim, cara, tem uma coisa melhor pra exemplificar, amor não salva relacionamento, bicho. Entendeu? Concordo, concordo. Tem inúmeras outras coisas. Isso é fato. É uma série de fatores, entendeu? Que tem de estar presentes dentro de um relacionamento pra que ele seja saudável, entendeu? Então, ó, amor por amor, beleza, a vida segue, a gente tem um filho, filho pro resto da vida, caramba, entendeu? Então, assim, tanto que hoje nós temos um puta relacionamento de amizade, entendeu? Trocam ideia, tudo. Pra caralho, conversamos sobre tudo. Moleque voltou bem da escola, manda fotos, caralho. Eu mandei ele pra escola hoje, ela me mandou mensagem, e aí, como que ele tá, tal, não sei o que. Eu falei, meu, tá bom, tal, não sei o que, se adaptou melhor, tal, não sei o que, porque ele tá numa fase de adaptação ainda, né? Que ele ficou a pandemia inteira sem ir pra escola, ele tá com três anos. Quando estourou a pandemia, ele tava entrando na creche. Puta merda. Aí ficou dois anos sem, agora que tá indo mais ou menos, entendeu? Então, a gente tem uma puta comunicação legal, uma parceria legal pra caramba, entendeu? Tanto que, assim, ela trabalha com fuso horário, então ela trabalha com negociações internacionais, importação, exportação e tudo mais, e ela não tem muita rotina de horário, entendeu? Então, assim, o que que eu faço? Jogo no peito e falo, meu, vamos, entendeu? Vamos, eu me organizo, vamos, eu tenho uma rotina mais estabelecida, a gente se organiza, pô, não tem disponibilidade? Tá. Deixa comigo. Vocês conseguem ser parceiros nisso, né? Sim. Na questão, tipo, da paternidade, da maternidade, dá pra ser de boa, assim? Não, dá, 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 velho, é... O que a gente, cara, tivemos um... Bastante debates, discussões lá atrás, no começo, foi que, assim, que é o que acontece muito, né, na paternidade. A sociedade já espera que o pai não seja um pai, depois que você parou. Na maioria das vezes. Pra caralho. É, tipo, a mãe é mãe solteira, o pai larga, foi pro mundão, tá... Por mais que você faça pra caralho pelo seu filho, sempre fica uma coisa meio... Tá, tá vivendo a vida de solteiro, o cara não é divorciado, está divorciado, o cara tá vivendo isso aí, a mãe que se fode, entendeu? Na maioria das vezes é isso. Só que, por ser imposto pela sociedade isso, a sociedade não aceita que o cara seja um puta no paizão. Parece que é um crime, não parece que é estranho? Não parece que vai contra? Cara, nós tivemos bastante debates em cima disso, por quê? Porque, cara, é engraçado, né, mas, tipo, e a gente... E eu sentava e falava, meu, não. Ela falava assim, meu, é todo mundo falar que você é um paizão porque... Ninguém vê o que eu faço no dia a dia e tudo mais. E eu falava assim pra ela, meu, eu falei, sabe o que o seu filho precisa, pequenininho assim? Qualidade de vida, tempo de qualidade. Ele não vai dar valor hoje pra roupinha passadinha, pro almocinho... Roupinha de marca, né, o dano rio... É, cara, são outros valores. Ele quer estar lá com você, sentada no chão, rolando no barro com ele, é isso que ele quer. E é o que vai marcar a vida dele. Rabiscando um pedaço de papel, qualquer bosta que você faça, né? É, entendeu? E aí eu falava, meu, do mesmo jeito que eu sou um paizão, meu filho merece uma mãezona. Então vamos batalhar por isso, cara. Independente de estarmos juntos ou não, vamos batalhar por isso, vamos pra cima disso, entendeu? Então eu acho que isso que é o principal. E que na realidade não existe, né, cara? A maioria dos casais, quando se divorciam e tudo mais, o que vira o filho vira uma arma de guerra. Exatamente, começa a usar o filho pra... Puta, pra atacar um outro, cara, isso aí é foda, entendeu? E quem se prejudica a criança? Pela ausência do pai, pela ausência da mãe ou pela briga dos pais, cara? Porque aí não são... Você não tá brigando pelo que o seu filho necessita diretamente. Entendeu? Você tá brigando porque você quer complicar. Você tá brigando com a outra pessoa e usando o filho como arma, na verdade. Do mesmo jeito que eu acho que, tipo, algumas mães quando falam assim, Ah, pô, da foda-se, eu não conto com o pai mesmo, ele tá por aí e dane-se. Não, cara. Você consegue criar seu filho sozinha? Consegue. Mas seu filho merece muito mais do que isso. E não quer pouco que você tá entregando, entendeu? Mas seu filho merece mais do que isso. Ponto. No subconsciente dele é o que tá formando a... Cara, quem ele vai ser lá na frente? É no subconsciente, isso aí vai afetar ele de alguma maneira. Não adianta.